Como os médicos me ensinaram a advogar? Esse é o título do livro que eu estou lançando. Espero poder contar com a sua leitura. Esse livro é bem engraçado, tem várias passagens interessantes. E ao contrário do que pode parecer, não interessa só para advogados e para médicos, não. Esse livro interessa para todas as pessoas. Lá nós ensinamos como que faz fechamento, aprendi a fazer fechamento de contrato com judeu. Então é a maneira judaica de fechar o contrato. Nós falamos também sobre como dar uma notícia ruim para uma pessoa, quando você eventualmente chega no fim da causa e perdeu. Como é que fala isso para o cliente? Você que tem um outro ramo de atividade, você que é médico, e precisa dar uma notícia ruim para os familiares do paciente. Nós ensinamos no livro, falamos sobre isso e tudo. Coisas que nós aprendemos no decorrer de mais de 20 anos de advocacia com os médicos e também com outros profissionais. Conheça como os médicos me ensinaram a advogar. Você pode acessar nesse site que está aqui. É o nosso livro.vai.lar. Grande abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma